Nunca amei, espero que encontre-se alguém que possa te amar da paz Para ir provernecer Galera, pra ficar mais bonito em mim, eu queria que você viesse aqui pra cima do palco pra gente dar aula Junto com os nossos bailarinos e me fazendo e acontecendo assim, chamele Fica mais gostoso quando todo mundo pega o par e vai dançar 3, 2, 1, vamos lá 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 Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu Desculpa, viu Sei que às vezes eu jurei uma coisa séria É sem mentiras, mas não assinei o teu amor Quem sabe canta, canta, canta Sua melhor amiga É minha amante Eu caio escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Várias noites a nos amar Eu sei que há risco nosso amor Quando me pego pra ela te deixo só Você não vive, eu tô no Várias no sentido da frente Eu preciso dizer Ah